Hoje eu vim do céu Sobre nuvens brancas para o paraíso Eu vou te levar Eu nunca te esqueci Porque eu te amo E eternamente eu vou te amar Agora estou seu anjo Você é meu anjo E juntos vamos ficar Além do infinito e nada vai separar Agora estou seu anjo Você é meu anjo E juntos vamos ficar Além do infinito Para sempre vou te amar Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje estou trazendo para vocês a videoaula da música Anjo dos Atuais Música nova gravada agora no mês de outubro Outubro do 2022 Lançamento agora É uma música muito legal E fácil de aprender Então vamos a videoaula de hoje Ok, a videoaula dessa música então Eu uso aqui um trompete Trompete dos atuais Aquele que a gente tem nosso PEC 2022 Que é exclusivo até deles Trompete Trompete Aí eu uso uma guitarra Vou fazer aquela parte É Essa é uma guitarra É a guitarra baixata Para tocar os O Gustavo Lima usa muito Não é a original talvez Que estão usando Mas é uma que ficou meio Bem parecido assim E aqui eu uso esses Os atuais usam muito Isso aqui Então isso é um É um som que eles usam bastante Que isso aqui é um Está aqui na pasta das baterias Do percussão Você entra aqui Esse é um SX600 No P1 mesmo Aqui no primeiro Ele já está aqui Ilofone, ilofone, ilopone É por aí Essa pasta das baterias Você vai encontrar Tá, esse som Ok Então vamos lá Começando com Ah, o ritmo O ritmo Então é Também o ritmo Que a gente tem aqui Dos atuais Tempo 130 Aí aqui ele tem Aquela parte do meio Que faz Também é nosso PEC 2022 Um ritmo bem legal Ok Então vamos lá Começando por aqui Trabalha Sextavado aqui Começa aqui Ela é feita em Ré Tá gente Feita em Ré Mas começa por essa nota Aqui Essas duas aqui Agora vem para a terça Aí repete de novo Repete várias vezes A mesma coisa Aqui, né Só muda o final Termina aqui Aí vem a parte da guitarra Ou Pode tanto pegar aqui Ou finalizar aqui Né Tá, então Aqui já entra cantando Nessa parte Aí, né E aí vai Aí vai seguir Né Vai seguir cantando E ali no meio Vai ter umas preparações Conforme você viu No vídeo também, né As partes que entram Aí, né As preparações Né Você pode assistir o vídeo E pegar essas partes aí E aqui A mão esquerda Né Então Começa Ré Ré, né Lá Voltou para o Ré Aí, aí Quando é para a guitarra Vai para o Lá E Ré novamente Então é bem simples Para fazer, né Bem fácil, ok Então é só praticar Que dá para aprender Bem legal Uma música Simples de tocar Ok Então esta é a videoaula De hoje